Olá, tudo bem? Tudo bom. Esse é o Rafael, que ele é meu ajudante, faz saladas e sucos. E o Justino é outro, que é o Maceiro, e meu primeiro ajudante aqui. Ela é a menina que trabalha na pia. Você gosta de trabalhar aqui? Sim, gosta. O que é que eu tenho com a comida que você gosta? Eu gosto de qualquer tipo de comida. Eu agora trabalho com a italiana, mas eu trabalhava com a comida japonesa. Ah, é porque você quer ajudar muito bem? Esquisito, não? Ah, eu quis mudar um pouco. Eu gosto da comida italiana também. Eu gosto de massa? Sim. Aí eu aprendi mais coisas, molhos, tipo, cidades. Só não mexe nas facas dele. Nas facas dele é... Ninguém mexe. Não, tá ali escondido? Minha tá escondida. Ele não empresta, não. Mas eu vou te falar, ele está certo. Quando eu comecei a trabalhar, cada um tinha suas facas. A gente saía da em restante para trabalhar no outro, a gente tem nossas facas. E não emprestava faca para o dinheiro. Porque você corta de uma forma, e outra vez não corta de outra forma. Então, faca é sua. Não se empresta faca. Ele não deixa a gente usar. Mas ele tá certo. Professor de Karatê, então... É muito caro uma faca boa, sabe? Tem faca japonesa, que custa 12 mil dólares, 13 mil dólares, uma faca. E fojada é como se fosse espada. É? Sim. Eu conheço, eu tenho um. É, sua cozinha é velha, mas é limpa. A gente tenta. Lincar sujo. Já vem pior. Ufa, é pelo menos um ponto positivo. A cozinha realmente é antiga e limpa. E eu faço de tudo para manter ela limpa sempre. Por que que tem essa panela no chão? Tem um vazamento? Tem um vazamento. Quebrou. Vazamento, quebrou. Faz a banha marinha. Que isso? Cebola batida. Pra quê? Pra puxar o risoto. É, por isso que é esquisito. Isso, a gente já fez um teste sobre isso, sobre os clientes. Eles não gostam de cebola em pedacinho. Eles é muito reclamando. Eu não quero cebola. E risoto sem cebola não existe. Então, a gente optou por fazer isso aqui, né? Eu nunca ouvi isso. Já fiz bastante risoto. Já tirei meus cardápios, meu restaurante. Não se faz, eles são italianos, mas o risoto é do sul da França, a gente não faz, na Provence. Mas nunca o cliente me falou a cebola. Nunca. Eu sei como fazer um risoto. Eu sei que a cebola é picada. Mas eu estou de acordo com meus clientes. Então, se ele sabe e faz melhor para os meus clientes, que ele me ensina. Posso abrir? Pode, claro. Apesar de descongelar, viu? Sim. Está se preparando para o carnaval? Por quê? A massa rosa desse jeito. Laranja. Isso aqui é do Palmeiras? Do Palmeiras. Poxa vida. Isso aqui é colorante, é... Não, é... Não é natural. Colorante é natural. Mas é colorante, líquido. Exatamente. Não é feito com espinafre? É, seria ideal que fosse um colorante natural. Isso aqui não. Engraçada. Eu vou te falar. Você não tem muitos toques, você não tem muito produto aqui. Não, não. Se compro pequeno a pequeno, você vende uma moto para comprar o jantar? Estou assim. É? Estou. E, às vezes, quando eu tenho vontade de criar uma coisa diferente, fazer uma coisa diferente, aí a Fabiana me bota no chão, fala, não, os clientes não... não dá para cobrar mais caro. Tenho que ficar no pé do Luciano sempre, porque senão ele sai comprando tudo, aí não consigo vender e só vai aumentando dívida. Por isso que eu sou gerente, né? Tenho que cobrar também, não só ele. Eu vou te falar, o seu pé de sua cozinha, a sua cozinha, ela não é pequena, mas ela é rústica. Sim. Como é que você vai fazer uma placa de lasanha aqui? Eu não vou nem abrir para você ver isso aqui. Então, abra. Para você me oferecer. Eu falei para não abrir, né? Lógico, como você vai trabalhar com isso?